Não sumi Sempre estive aqui Mentira Não perdi Pra tristeza vir Bem-vinda Posso ouvir Mais do que sofri Mentira Sabe Eu não sei mentir Me ensina A gente sabe Como se enganar Direito A gente sabe Como se perder No caminho A gente se faz de doido A gente a ferreio um pouco Esquecendo de respirar A gente se faz de doido A gente a ferreio um pouco Afogando em pleno Altua Eu senti a alma tremer De medo De medo Do que ela não sabe sentir Direito Eu morri Muitas vezes sim Confesso Quase que Eu não ressurgi Professo A gente a ferreio um pouco Como se enganar Direito A gente sabe E vamos se perder O caminho A gente se faz de doido A gente a ferreio um pouco Esquecendo De respirar A gente se faz de doido A gente a ferreio um pouco Afogando em pleno A gente a ferreio um pouco A gente a ferreio Se inscreva no canal E aí galera, nós somos a Plutão Já Foi Planeta Acabamos de nos apresentar aqui no Show Livre A apresentação foi irada Tem música nova, tem coisa legal Então se você quiser conferir Essa apresentação vai estar nas plataformas de streaming Digitais Então confere lá Valeu, beijo